A introdução de portagens em muitas... Isto é sério, em muitas escutas, isto é... A introdução de portagens em muitas escutas portuguesas continua a dar que falar. Os portugueses queixam-se dos valores para circular, os espanhóis visitam menos o nosso país. Para resolver a situação, um grupo de automobilistas encontrou uma alternativa. Para não pagar portagem, não vá pela estrada, vá pela Berma. Podem, inclusivamente, ir a pé. Já não pagam portagem. Atenção, atenção, e em casa já têm o cronómetro. Estamos em contagem de crescente para o final do videopop de hoje. Logo para o final do passatempo de hoje. Tenho 9 minutos e 40 segundos para ligar o 760-200-200. Não se distrai. Oh, Heró, a Cristiana Gonçalves Cruz pergunta porquê é que o Heró não fez a berba? Ela escreveu berba. A berba? Mas eu fiz a barba hoje. Olha aqui, tão feitinha que está. Está bem a paradinha. Ninguém percebe nada. Tudo. Faço tudo. Menos pernas e braços. Um beijinho muito grande do Luís Coelho para a sua namorada. Que se chama? Não se chama. Eu não quero que lhe arrobei. 9 minutos e 12 segundos para ligar o 760-200-300. Enquanto estes queridos continuam nas suas aventuras de duas rodas. Olha, temos aqui uma mensagem muito especial que eu faço questão de ler. Da Camille Lopes Vieira. Ela pede muito para enviarmos um beijo ao Diogo. Um grande beijo para ele. Ele vê todos os dias o nosso programa e ri-se bastante. É uma criança, um rapaz com paralisia cerebral. E eu fico especialmente satisfeita por saber que chegamos até ele e que ele se ri connosco. Portanto, um grande beijo para ti, Diogo. Continua a ver-nos. Ora, cá está. É uma criança, um grande beijo para mim.